Muito bem, vamos continuar com o Tempo Dinheiro, vamos conferir os preços básicos da agropecuária brasileira, vamos às notícias com a Mariana Aranha dos preços dos hortifrutis, oferecimento LS Tractor no ar, Davi. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Muito bem, Mariana Aranha, desculpe aí a complicação, não sei nem se nós estamos realmente totalmente no ar, mas enfim, vamos em frente com as suas informações dos preços dos hortifrutis. É isso aí, João Batista, não deixa a teteca cair não, vamos embora. Boa tarde para você, boa tarde a todos do Tempo Dinheiro. Começo com a cotação do tomate lá da Longa Vida, a fonte do CPI Exalquiústia, a caixa aberta ao produtor de Mojiguassu, em São Paulo, comercializada em R$ 52,50 e tem uma desvalorização de 4,55% no preço. O tomate italiano no atacado em São Paulo, comercializada a caixa de 20 quilos, a R$ 41,67 e também tem desvalorização para o italiano no atacado em 18,35%. A batata, em tela agora, a agata especial, beneficiadora de Curitiba, o saco de 50 quilos, vendido a R$ 60,00, mantendo o preço, segue sem variação. Para a batata asterix especial no atacado no Rio de Janeiro, o saco de 50 quilos, comercializada a R$ 88,00 e tem desvalorização de 5,71%. Eu sigo com a cenoura, vocês acompanham a cenoura, verão suja, o produtor de Irecê na Bahia, a caixa de 20 quilos, comercializada a 20 quilos, a cotação segue sem variação, mantendo o preço também ao produtor de Irecê. Vamos então para a cebola, eu trago a variedade amarela IPA, tipo 3, saca de 20 quilos do beneficiador do Vale do São Francisco, cotação de R$ 18,42, também mantendo o preço, segue sem variação. Vamos para os ovos, eu começo com o ovo branco, a cotação para 30 dúzias é de R$ 181,14, e a alta ao produtor de baços de 1,59%. Também falo do ovo vermelho, a cotação é de R$ 139,90,30, com alta de 1,66% para o ovo vermelho. E hoje eu trago a cotação para o produtor de leite de Goiás, a cotação é de R$ 2,32 o litro, com alta de 2,65%. Sexta-feira encerro falando do cítrus e falo da laranja, a laranja-pera comercializada a caixa de mais de 40 quilos em R$ 40,00, na região de Bebedouro, interior de São Paulo, mantendo o preço para a laranja-pera sem variação. Limão, lima ácida agora, em tela para vocês, a caixa de 27 quilos, comercializando a R$ 45,00, e tem uma desvalorização ali na região de Limeira para o limão, Taiti, em 5,26%. Mantendo aí os preços ao longo da semana, né, João Batista, a gente verificou que não há nem altas expressivas e nem quedas também. Vamos acompanhar semana que vem, eu volto na segunda-feira, bom final de semana. Muito bem, Mariana Aranha, bom final de semana, sextou para você. Nós aqui estamos tentando religar o Facebook, tentar religando a TV Climatempo, mas estamos, graças a Deus, voltamos ao YouTube e temos o nosso Notícias Agrícolas nos transmitindo. Como eu disse, o www, ou seja, a internet, está livre para o mundo. Quando o formador, viu, Mariana, vou te contar isso, quando o idealizador da internet, que é um japonês que mora no Canadá, virou, foi condecorado pela rainha com a comenda de ser, pela grande contribuição para a humanidade, ele concedeu a sua invenção, o www, para a humanidade. Com isso, ele previu que um dia, talvez, um STF, um Supremo Tribunal Federal, fosse interferir na liberdade individual das pessoas, na livre exposição das suas ideias, das suas manifestações. E ele dedicou a internet para o mundo, por isso que nós estamos ao vivo, pelo menos no Notícias Agrícolas e no nosso canal, o Tempo e Dinheiro Oficial. Obrigado pela sua participação, Mariana. Vamos em frente, não se entregue. Até segunda. Até segunda e um bom final de semana a todos. Muito obrigado.